Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estarei falando do Drone Long Hair e passando algumas informações muito importantes, antes que vocês comprem esse produto. Por isso prestem muita atenção e fiquem até o final desse vídeo para não perder nada. A primeira coisa que precisa saber sobre o Drone Long Hair é, que ele só é comercializado no site oficial, a venda dele está proibida em qualquer marketplace, portanto tenha cuidado para não comprar o produto falsificado, que não lhe trará nenhum resultado ou até mesmo lhe fazer mal. Para te ajudar deixei na descrição desse vídeo o link do site oficial. Mas o que é Drone Long Hair? Para que serve? E o mais importante, realmente funciona? A resposta é sim, o Drone Long Hair funciona. Drone Long Hair é um suplemento vitamínico, fabricado em laboratórios de última geração, seguindo todos os requisitos e normas de segurança, garantindo a qualidade e eficiência do produto. Em sua fórmula contém queratina hidrolisada responsável por fortalecer os fios e evitar a quebra do cabelo, o cromo, um mineral que combate a queda e estimula o surgimento de novos fios, o zinco que contribui para um cabelo macio e brilhante, o selênio, enzimas antioxidantes que previnem os danos aos folículos capilares causados pela poluição e raios UV. Além disso, ele estimula o crescimento regular do cabelo. E o complexo B? As vitaminas do complexo B, cuida da saúde do couro cabeludo, evitando a queda e o ressecamento. A vitamina A, é essencial para o desenvolvimento dos fios, impedindo a degeneração das células, melhora a elasticidade, regula a multiplicação celular e a produção sebácea, diminuindo a oleosidade na raiz. Acho importante ressaltar que se os motivos da queda ou falta de crescimento for por deficiência de vitaminas, você terá resultados, mas se for por outros motivos, como genética, estresse, pós-parto, entre outras, o suplemento não irá resolver. É ideal que você procure um médico e investigue o caso antes de comprar o produto. Outro ponto muito importante sobre o Drone Long Hair que você precisa saber é que, você poderá testar durante 15 dias e se não ver resultados, ou se não gostar dele por qualquer razão, você poderá solicitar a devolução e ter seu dinheiro de volta. Além disso, para que Drone Long Hair funcione, terá de levar o tratamento a sério, terá de tomar duas cápsulas ao dia, ou como lhe for indicado pelo seu profissional de saúde, ou então não verá grandes resultados e ficará frustrado. Os resultados iniciais podem ser percebidos logo nas primeiras semanas, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após três meses de utilização deste produto. Por isso, quis gravar este vídeo, primeiro para lhe dizer para ter cuidado com o site onde vai comprar Drone Long Hair, e também, se comprar o produto, faça o tratamento correto para ter resultados. Lembre-se de ter em mente que os seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, porque o seu corpo age de uma forma muito única. Espero realmente que este vídeo o tenha ajudado e espero também que o Drone Long Hair lhe ajude. Se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que irei responder. Sucesso e até o próximo vídeo!